Vai com o Brasar, ao branco de novo? Tem dono? Tem dono de ano? Tem dono não Bras? Tem não, tem não Quando eu vivo ali Cantar Em toda poesia Vai lá no ar Quando eu vivo ali Cantar Em vida em toda poesia Vai lá no ar Beleza, beleza, Patrulinho E esse banjo aí, Patrulinho? O banjo é bonito, né? Banjo de ouro aí Cor de ouro, né? Vai ser pra rapaziada Como que vai pra rapaziada com esse banjo aí, Patrulinho? É só acessar lá, www.sobrazamusic Certo, cumpadre? Meu cumpadre aqui dentro de Santiago Autor, compositor, né? Compositor, que samba que ele fez mesmo? Fala aí pro rapaziada aí Tem o samba pra gente, né? Tem outro lá também, né? É esse mesmo, né? Malandro de samba e umas outras composições que tem aqui Logo, logo que vocês vão ficar ligados aí, certo, rapaziada? Esse banjo aí é bonitão, viu, Patrulinho? Banjo bonito, caixa de oito, né, Brasso? Caixa de oito, acho que é esse mesmo, oito, oito e meio, né? Oito e meio, acabamento perfeito Banjo da Marquês aí, ó Vira as costinhas dele aí As costinhas dele bonitão Cor de ouro, hein, rapaziada? Isso aí... Isso é o banjo de um milhão de dólares, né, Patrulinho? É, mas... Cor de ouro, hein, cor de ouro Isso aqui só falta tocar sozinho É, bonitão mesmo, Patrulinho Mas é um banjo bem feito aí, um acabamento bom Que madeira que é, sabe, Brasso? Não sei não, viu, Patrulinho? Não sei não, viu? É, mas é um banjo de ótima qualidade aí Um ótimo acabamento aí, ó Quem quiser adquirir aí, rapaziada Só entrar lá no ebersonbrasamusic.com.br Tem alguma facilidade aí, o cara? Tem, pode pagar em doze vezes, doze vezes Olha aí que legal, dá pra parcelar em doze vezes aí, né? No cartão de crédito Só alegria, no cartão de crédito Deixa eu te falar o nome do Patrulinho Não ganha duas postilhas grátis É isso mesmo, hein, rapaziada? Valeu, valeu, tamo junto Tchau, tchau Tchau